Música A cruz de Malta é o meu perdão Eu tenho o nome do herói do português Lavar o esporte para o ataque Bateu o nego A bola passou perto Tirando tinta do travessão do Raífe De meta mal batido Mas a bola ainda só vai para o Romário Romário deixou para o Zinho Vai embora o Zinho pela direita Vai para a linha de fundo Dominou Romário está ali por perto O Zinho domina Joga o corpo para receber a falta Tocou no Romário Perdeu Lá vem o nego Lá vai Negueba Pela direita Vai na linha de fundo Tentou outra passagem Não conseguiu Dominou Negueba Botou na frente Toma ali a frente o zagueiro Recupera Aureliano, Pablo Canetou Aliuzinha Recuperou o Pablo Mandou para frente de qualquer jeito Quem domina É o Felipe Ali no pé de ganha Leandro Perdeu Jogou na frente Para quem pegou Foi o Negueba Foi o O número 10 O Nego Lá vem o Leandro Leandro Para o Zinho Muito longa Mas o Zinho alcança Vai aqui na linha lateral Botou na frente E vai levar Chegou a zaga Zinho pediu a falta O ato Não deu Estava ali em cima do bandeiro O bandeiro não deu Segue o jogo Vai embora Com o número 7 Já perdeu Leandro recupera Dividiu com o Aureliano Perdeu Bola com o Aureliano Botou na direita Para João Paulo Lançou Na frente Quem tira É a zaga Através do Ian Trazer a entrada Falta na entrada Da área Em nome de Andrade Vidros Zezar Vai o Ian Para a bola Bateu Linha de fundo Lá vai o Vasco Para o ataque Chegou a zaga Tirou ali Através do Do Felipe Felipe toca na direita Com o Nelinho O Wellington O Wellington carrega a bola Chegou o Leandro E rasgou ali Mandou para a lateral Zero Zero para o esporte Estamos aos Lá vai o Romário Pela direita Três na marcação Tentamos né Do começo ao final Dentro de tudo Trabalhamos duro aí Três meses Mas é assim né Futebol Ninguém sabe do imprevisto O que acontece E vamos trabalhar Para na próxima temporada A gente está mais forte Se Deus quiser É isso Gol Esporte Mereceu chegar na final Não levou o título Mas Vai para casa E para o ano vem Se Deus quiser Com Com Mais forte E tentar esse campeonato Está almejado Se Deus quiser Se Deus quiser A gente vai trabalhar duro Daqui até o ano que vem Para a gente Ano que vem Voltar mais forte E buscar esse título Que não veio esse ano Mas se Deus quiser Ano que vem vai vir Valeu Valeu Obrigado Aqui agora com o artilheiro Da partida Do Zinha Zinha Fala aqui para Cariri TV Foi bom Foi bom Jogo Fala aí Já que Zinha Ficou alegre demais Engoliu as palavras Engasou Vai ser ver se tu sai O jogo é bom A equipe não é Eu aí passei campeão Você que foi o tutor De estudo O grande professor Do Vasco Até que o Vasco Vinha aí Em todas as categorias Sempre nadando Morrendo na beira da área Conseguiu o título Agradecer a Deus Primeiramente Cheguei mais um título A quarta título Do Marinho E Para o ano Agradecer a diretoria A Bodec Marvain E Agradecer a Deus E obrigado E Um bom dia para vocês